Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo o universo se formou no seu falar Teologia pra explicar Ou big man pra disfarçar Pode alguém ter duvida Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Roda-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus O crente é o ateu Ninguém explica a Deus